Porto Velho, 26 de julho de 2015. Eu estou dando uma volta pelo centro da cidade de Porto Velho e fazendo alguns registros como esse que você está vendo. Afinal, faz tanto tempo que eu não coloco vídeos no meu canal. Mas assim, eu tirei diversas fotos de alguns pontos interessantes aqui da cidade, especialmente da Catedral Sagrado Coração de Jesus. Afinal, fazia tanto tempo que ela estava meio acabadinha, mas agora está de cara nova. Finalmente resolveram pintar a nossa catedral e ela está mais cheia de vida. Vale a pena ver. Inclusive, você vai conferir algumas imagens a seguir. Eu estou aqui em frente à Biblioteca Francisco Meireles e quero chamar a atenção de vocês para uma inovação da Prefeitura de Porto Velho. Ela está colocando em alguns cruzamentos, pelo menos aqui no centro, algumas placas informativas com o nome de ruas CEP e também o bairro e também informações sobre a quem essa rua está homenageando com seu nome. Vejam só. Essas aqui são algumas pinturas que fizeram na fachada da Catedral Francisco Meireles. Aqui é uma placa informativa que está sendo colocada em alguns pontos turísticos. E aqui está o que eu estou comentando com vocês. A placa informativa que traz informações interessantes sobre a cidade. Aqui, ó. Esse novo modelo está trazendo o nome da rua, informações sobre a personalidade a quem a rua homenageia. Além do CEP, do bairro e outras informações. Eu já vi umas quatro placas dessas aqui. Eu espero que a Prefeitura leve para outras regiões da cidade. Logo ali embaixo está a Avenida 7 de Setembro. E onde tem aquelas árvores ali é a Praça Jonatas Pedrosa. Beleza? Agora confiram algumas imagens desse passeio. E onde tem aquelas árvores ali é a Praça Jonatas Pedrosa. E onde tem aquelas árvores ali é a Praça Jonatas Pedrosa. E onde tem aquelas árvores ali é a Praça Jonatas Pedrosa. E onde tem aquelas árvores ali é a Praça Jonatas Pedrosa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.